MÁXIMOS Graças a uma câmara situada por trás do retrovisor, o sistema acende e apaga os máximos automaticamente. Quando a velocidade for superior a cerca de 40 km hora, se os níveis de luminosidade exterior forem reduzidos e não for detetada qualquer fonte de iluminação, o sistema acenderá automaticamente os máximos. Os máximos passam automaticamente para médios quando existe um veículo à sua frente ou quando o veículo se aproxima em sentido oposto, bem como ao entrar numa zona com iluminação rodoviária ou ao circular a menos de 40 km hora. Para ativar os máximos automaticamente, rode este anel para a posição auto e empurra a haste. Este testemunho é apresentado no quadro de instrumentos para confirmar a ativação da comutação automática dos máximos. Para desativar a função, rode o anel para uma posição diferente da posição auto ou puxe a haste na sua direção. Para garantir que o sistema funciona corretamente, certifique-se de que a câmara na parte superior do parabrisas não está obstruída por sujidade, como por exemplo lama ou neve. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.